Novinha vem, Pukipen Novinha vem, Pukipen Novinha vem, Pukipen Foi o meu porradão do são se empurrou, pedia a calcinha Vai me dan, vai me dan A porra da tchequinha, vai maçã A tcheca da novinha, vai maçã A tcheca da loirinha, vai maçã A tcheca da pretinha, vai maçã A tcheca da branquinha, vai maçã A tcheca da moreninha, vai maçã A tcheca da ruivinha, vai morro porradão do são se empurrou, pediu a linha Vai morro porradão do são se empolga, perde a calcinha Vai me dan, vai me dan A porra da tchequinha, vai maçã A tcheca de toda linda Senta, 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 senta sem parar Ela, ela rebolando, é mó tentação Ela rebolando, é mó tentação Tá propositando pra chamar minha atenção Tá propositando pra chamar minha atenção Então chama ela lá, chama ela aí Chama ela lá, chama ela aí Ela quer fumar, ela quer foder Ela quer fumar, vambora, ela quer foder Chama ela lá, chama ela aí Chama ela lá, chama ela aí Ela quer fumar, ela quer foder Ela quer fumar, ela quer foder É isso aí, baseada, Bolsonaro na voz, tá ok? Vamos mostrar pra foder, com o DJ, já tá vendo JT, já tá vendo, JT, já tá vendo JT, já tá vendo, JT, já tá vendo JT, já tá vendo, JT, já tá vendo Vem, gente. Já tá vendo, sim O forradão do sal se empolgou, perdeu a linha O porradão do sal se empolga, perde a calcinha Aí me dá, aí me dá A porra da tchequinha, vai maçã, vai maçã A tcheca de toda linda Sinta, 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 sinta sem parar Ela, ela é bolando, é mó tentação Ela é bolando, é mó tentação Tá propositando pra chamar minha atenção Tá propositando pra chamar minha atenção Então chama ela lá, chama ela aí Chama ela lá, chama ela aí Ela quer fumar, ela quer fuder Ela quer fumar, vambora, ela quer fuder Então chama ela lá, chama ela aí Chama ela lá, chama ela aí Ela quer fumar, ela quer fuder Ela quer fumar, ela quer fuder